E um novo mural gigante foi inaugurado hoje no centro da capital. O homenageado da vez é o catarinense Ernesto Meyer Filho, um gênio das artes. A obra é uma explosão de cores. Representa o fascínio de um artista apaixonado pelo mundo cósmico, por Marte e pelos galos. Natural de Itajaí, Ernesto Meyer Filho se mudou para Florianópolis quando tinha 3 anos de idade. Na capital, produziu um amplo acervo de obras, sendo o precursor do movimento modernista em Santa Catarina. O mural Baile Místico de Meyer Filho traduz essa essência, resgata e valoriza a cultura do desterro e dissemina o folclore e a mitologia da ilha. A gente lembra de todo o processo que foi desenvolver esse projeto, conseguir uma empena, uma parede. O trabalho diário dos artistas, né? E o meu pai sempre sonhou ter um mural, um mural de grandes proporções. Então, assim, é como se realizasse o sonho dele, da família e da cidade também, né? Um ato simbólico realizado nessa tarde marcou a inauguração do painel, produzido pelo artista Rodrigo Rizzo. Um desafio de 33 metros de altura por 7,70 de largura. É um prédio de 11 andares. Levou mais ou menos 30 dias. Vai bastante tinta, bastante esforço físico. Enquanto a gente está pintando mesmo, é muito legal ver a galera batendo palmas, suviando, chamando a gente, querendo acenar. E é muito legal receber esse carinho também do público, entender que Florianópolis é uma cidade receptiva à arte urbana, que gosta bastante do nosso trabalho e a gente faz para isso, para deixar a cidade, se a gente conseguir, um pouco mais bonita do que ela já é. Se estivesse vivo, este seria o ano do centenário de Ernesto Meyer Filho. Um homem de imaginário e traços poderosos, que agora podem ser apreciados por todos. Chama muita atenção, achei lindo. Acho que a arte é vida, ela cura e é bem importante a gente admirar e ter a arte presente aqui no centro de Florianópolis.